Bom rapaziada, bem vindos a mais um vídeo aqui de Drive Zone Online E hoje a gente está trazendo aqui para vocês em primeira mão, obviamente Vocês vão ver outro dia, mais um modo de circuito ranqueada Estou obviamente ansioso, querendo ver como é que vai ser Infelizmente, só vai estar liberado carros até a classe A Parece que a gente pode pegar um carro, que seja classe S E deixar ele na classe A e correr ele como se fosse a classe A, beleza? Então vamos esperar, já vai ser liberado aqui para vocês Ok, liberou, tá, mas a gente vai correr em qual pista? Tá, fechou essas outras aqui, primeira vez que eu vejo isso ao vivo Jura você, daqui a 5 dias vai ser liberado o modo testabilidade Daqui a 2 de drift, o circuito eu acho que vai ficar entre a pista antiga e também com a Nürburgring Continua a mesma quantidade de KXP Bugou, hein? Bugou não, eu acho que está demorando, né? Obviamente a gente não pode ir com a Bugatti Tá, mas eu já preparei um carro, eu preparei a Porsche Eu não achei ela muito boa, tá? E também preparei o... Cadê ele? Deixa eu colocar logo na classe A aqui, porque os que estão liberados, tá gente? Pode ser o Skyline, tá? O Supra eu acho que leva 50, você não vai conseguir o MK4 Mas a gente... Eu liberei também aqui A... A BMW Eu achei ela boa Na minha opinião ela anda mais do que a Porsche Ela tem mais final do que a Porsche A Porsche ela limita ali em 308 Esse aqui vai até 340 e alguma coisa Então tem mais final A gente vai começar o modo Rank Com a BMW Como é que vai funcionar o Rank? Onde é que a gente vai ver? Iremos descobrir isso ainda, não sei como é que vai ser isso Se a gente vai ter acesso a isso Não sei, né? Não mostrou nada aqui Bora ver A primeira corrida vai ser na Nürburgring, né? Obviamente era a pista que eu estava precisando Bora ver qual carro da galera Quais os carros da galera Cara de áudio Com aquela barca ali Ok Vamos lá E aqui não vai ser a pista toda, né? Ou não me empurra pra fora, cara É mancada isso Não é a pista toda Não é a pista toda Vai ser O que a gente está vendo ali é 5 voltas Não 5 checkpoints Na verdade Muito boa de curva, mano Ai Volta, volta, volta Boa Eu sempre me lasco nessa curva, velho Sempre Inclusive Ela é a curva da morte, né? É a curva que acontece mais acidentes aí na vida real Nessa pista É questão de treino, né, gente? Eu nunca prego Nunca pego o ponto No caso, eu demoro pra pegar o ponto Né? O ponto que eu tenho que focar na Vocês entenderam O que eu quero dizer? Bom, não é a pista toda Infelizmente Se não, ia ser uma corrida de De 4, 7 minutos Com esse carro aqui Então são apenas 5 checkpoints Bacana Bacana Não sei, mano Se vai vir Algum no modo da corrida inteira Deveria, né? Deveria Olha como ele freia rápido Freia rápido até Estamos no terceiro checkpoint ainda Eu vacilei aqui, velho Deixei o carro ir pra cima do gramado Sem querer Eu tenho concentração total Só esse pedaço aqui Já tá uns 4 minutos de vídeo Porque eu passei um tempinho Esperando, né? Antes de iniciar o vídeo Ok Encerramos Fizemos 2 minutos Obviamente Mas a gente aí vai fazer Menos tempo do que isso, né? Ok Como é que a gente vai ter acesso Ao ranking, né? Ao modo ranking Como é que faz? Será que já tá liberado? Será que já é aqui? A gente consegue ver? Ok Ganhamos Onde é que a gente vê o ranking? Ah tá, inventário Não quero ver o inventário Eu quero ver a pista Mas nada de ranking aqui, velho Eu acho que a gente consegue Ver o ranking Depois da Que passa esses dias aqui Será? Porque veio falando Não foi? Do modo ranking Do modo ranking Veio falando Deixa eu ver aqui Tarefas Não sei como é que Vê isso, velho Eu lembro que veio Falando a respeito do modo Não sei onde é que é Ok Vamos lá Então Ou a gente tem que completar Todas as 20 corridas Não sei se é assim A gente vai continuar com Com a BMW Possivelmente a gente vai Correr só na Nurbugri Nurbugri Não sei Nada de modo ranking aqui Afinal Veio Veio faltando Muita Muita coisa Nessa atualização Não veio tudo Veio faltando O modo polícia Que vai ter Veio faltando A fumaça A cor Da interna Do carro Nossa Cara de Mercedes Agora o bicho Pega Nem vi quem Que vai correr Provavelmente Então Stock Será Coisa Nenhuma Ah não Sem fazer isso Por favor Né mano Ridículo 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 Apenas 5 checkpoints Apenas 5 checkpoints No caso Ridículo isso Coisa de quem não sabe jogar Dessa vez Aqui a minha BMW Não vai aguentar Esse não Ou iria Não sei Os caras Me amassaram Na parede Praticamente Não estou muito longe Também Delos Nossa Que vacilei Feio Aqui Volta Caraca Para a pista Eu acho Que em segunda A gente fica Agora o cara Do Mustang Ali Tá louco Nossa O carro Pulou ali Já era No cara Do Mustang Esse bicho Tá leve 50 Só pode Ok Eu acho Que mudou Até um pouco Do trajeto Né Ou não É Mudou Mudou O trajeto Ah O cara E o Mustang Opa Meu chapa Volta Para a pista Mentira Que eu vou ganhar É O bom O bom É que Não vai Não vai Ficar Correndo Sempre No mesmo Pedaço Da pista Eles vão Ficar Mudando Isso é Interessante Interessante No caso A gente termina Correndo a pista Toda Tá ligado Terminamos Em primeiro Ainda Eu ia Trocar Até a BMW Já não Vou mais Já não Vou mais Trocar a BMW Ok Estamos Ainda Em 10 Minutos Já Estamos Em 10 Minutos De vídeo Show de Bola Ok Eu só Estou Querendo Ver Como É Que Fica O Rank Onde É A gente Vê O Rank Licença Aí Pessoal Ok Onde Que Fica O Acesso Ao Rank Aqui Porque Não Tem Não Tem Como É Que A gente Vai Ver Se É Não Faço Ideia Deixa Eu Ver Se É Aqui Perfil Não Talvez Vocês Já Sabem Como É Que Veio Eu Tô Aqui Eu Também Não Lembro Como É Mas Ok Vamos Voltar Para Pista Eu Vou Prestar Atenção Aqui Mais Uma Vez Eu Acho Galera Que A gente Só Vai Correndo No Nurbugre Eu Acho Os Carros Que A gente Pode Correr Ah Velho Dá Para Correr Não Não Dá Ele Está Classe GT Brincadeira Viu O Mustang Também Não Dá Porque Ele Está Classe É O Que Eu Falei Para Vocês Dá Para Vocês Pegarem O Carro E Diminuir Dá Para Vocês Pegarem O Carro E Diminuir A Categoria Dele Tirando Peças Entendeu Aí Você Consegue Correr Ele Como Se fosse Classe A Deixando O Mesmo Classe A Como Forza Horizon Você Pode Pegar Um Super Deixando Ele Com A Ok Nada Do Rank Que Aqui Que Não Estou Vendo Ainda Vou Jogar Sozinho Oxi Oxi Corrida Por Tempo Então Vamos Ver Se Faz Um Tempo Ó Olha Mano que eu acertei essa curva a primeira vez na minha vida Já fiquei ligado Nossa, vai ver, vai vir aquela curva Eu mereço fazer um bom tempo agora Com um carro de classe R No caso essa BMW M3 A bicha ficou muito em ordem, mano Depois que viu o upgrade pra ela Ela ficou muito boa E é um carro que foi Deixado de lado por muitos players Não tinha nada pra fazer, nada com o carro Carro bastante fraco Mas olha aí Eu mesmo tô fazendo Jus, né mano Tô usando bastante esse carro Tô trazendo ela aí no modo carreira Agora tô trazendo aqui no modo De circuito Que eu espero que seja literalmente ranking 1 minuto e 6 segundos 16 segundos Acho que a gente vai beirar nos dois mesmo Os checkpoints estão longe Já estamos em 1 e meio 1 e 36 segundos Olha mano Que mapa, né Você tá maluco Ok 1 e 57 Recompensa Primeiro Ah, o Velho tá jogando sozinho Eu quero ver como é que fica o modo ranking Aqui que eu não tô vendo Quero só ver Nada Vou até olhar aqui Nada por aqui E já era pra gente tá Vendo Vamos lá Espero que venha alguém pra gente encontrar A BMW tá muito boa Não tenho que reclamar dela não Vamos continuar com ela Até que a gente comece a perder aí Né Frequentemente Eu curti essa parada de De classe Porque De verdade Tem caras que começaram a jogar um ano Há um mês E realmente estão com carros classe A Tá E eu digo por experiência Eu já joguei circuito E na maioria das vezes Só vinha galera de super Então a gente precisa ganhar E não ia ganhar Porque Só se o cara deixasse Entendeu Então aqui Pode ser que o cara ganhe Ou não, né mano Vai depender do Vamos contra a Porsche Contra duas Porsche Olha lá O O 370Z Ele não é classe A Mas o cara diminuiu Quer dizer Ele leva 50 Não é, né Ele fica classe S Se eu não me engano A Porsche tá melhor, hein Vamos ver Vamos ver de final Bora ver de final Ok Tacar moleque Foi embora o cara da Porsche Foi embora Fih Pega não Apesar que eu não estou Muito longe dele Assim, tá ligado Ah, errei Errei feio aqui nessa Pô Não precisava nem ter freado Caraca O cara da Porsche Foi embora Fih Nossa Ok Ok Vamos trocar de carro Vamos com a Porsche Não gostei O cara foi com a Porsche A minha tá leve 50 Também Também está configurada E Bora ver, né Ok Vamos lá A minha tá aqui Leve 50 Bora ver Se vai dar bom Com a Porsche Pelo menos Pelo menos Acho que ela anda Mais de que Ela anda Mais de que Deixa eu cancelar aqui Ela anda Mais de que Não De final Falando você KM BMW aqui tem mais Porém ela tem mais HP Muito mais HP E não é muito Diferente Se não De pesos Como de Porsche Resultados De 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 classificação Dos carros Eu tô querendo saber Onde é que fica O modo rank Onde é que fica As classificações Que a gente ganhou Né No caso Como eu falei Eu acho que fica Depois Desses dois dias A gente vai correndo Vai correndo Vai somando Alguma coisa Não sei Ou não Não tem nada a ver Se fosse né Nada a ver Aqui também não é Ok Vamos lá Agora a gente vai começar De outro lado Da Bem no início De De partida Rapaz Realmente Realmente De um bicho Poxa é melhor Poxa é melhor Que é bicho Tô gravando Bicho É Rapaz Rapaz A poxa É bem melhor Mesmo Muito Muito Melhor Muito Melhor Tem mais Desenvolvimento Só não tem final Mas aqui A gente não vai Precisar de final Não é a pista Inteira Então vamos Vamos de pós Olha lá Beirou em 312 Caraca Pô Mas tá muito melhor Do que a BMW Nossa Birei aqui Já era Dormir Ah já é maior Que é 6 Olha 124 Show Show de bola Show de bola Ok Vamos de novo Com Ganhamos aqui O bagulho Dispute Ah dá pra gente Ler aqui Corrida em circuito Dispute Entre outros Jogadores na pista Pacific Race Um carro Tunado Um carro Tunado Além de um bom Conhecimento Da pista Ajudará você Em seu caminho Para o primeiro lugar Iniciar Eu só quero ver o ranking Olha isso Ok Muito boa a aposta Merece uma plotagem No próximo vídeo Ela vai estar plotada Inclusive Eu vou encerrar esse vídeo Vai ser outra corrida Mas eu vou continuar jogando Tô na tara Vou completar Agora vamos Contra o game fino Ok O cara vai de auge Quando liberar o super O super cars Auge do PI Deve estar Leve 50 também Ou não Quase que eu não seguro o carro Eita Eita E deu certo Quase que deu certo Para o cara Quase E ele fazendo isso Em um campeonato Ele atrapalha muita gente Atrapalha muita gente Eu acertei de novo Não foi a pista Muito bom Nossa velho Mano Você tirar a visão Aqui um pouquinho Foi o que eu fiz Para ver O velocímetro Do carro Estava em cima Da curva já Olha Olha esse cenário Que lindo Que lindo Essa visão Aqui de frente Ali agora a pouco Nossa Foi bem Foi bem Foi bem Boa 1,54 1,54 1,54 Ok Bom Galera Eu vou ficar por aqui Com esse vídeo Eu espero que vocês tenham curtido Tamo junto Falou Até a próxima Fui Vou continuar jogando Que é para me ver Se a gente consegue ver O modo ranking Se eu conseguir Eu mostro no Instagram Para vocês Beleza Isso aí Falou Fui